Cada fio de tecido, cada pedaço de pano, guarda uma história incrível. Hoje vamos falar da camisa mais importante de goleiro da história do Clube de Regatas do Flamengo. Vamos nessa? Fala pessoal, para dar aquela variada, continuem compartilhando, curtindo, se inscrevam no canal, sempre que tem um vídeo novo vocês possam estar à par da situação e tragam o seu feedback. É super importante para que os vídeos melhorem cada dia que passe e possamos trazer camisas diferentes para vocês. Bem pessoal, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Como é uma camisa que tem muita história, é uma das camisas que mais tem história dentro do universo rubro-negro, nós vamos falar primeiro do jogador que a utilizou, que é um dos três maiores goleiros de todos os tempos que vestiram a camisa do Flamengo. E posteriormente a isso, faremos provavelmente esse vídeo e mais um falando da camisa em si. Porque essa camisa tem três histórias, na verdade. Tem a história de como ela foi feita, tem a história de como o antigo dono a pegou e tem a minha história de como eu consegui pegar. Tá certo? Hoje falaremos do goleiro multicampeão pelo Flamengo, Raul Plasmo. Raul Guilherme Plasmo, nascido dia 27 de setembro de 1944, em Antonina, no Paraná, jogava de goleiro. Jogou 228 partidas pelo mais querido, tendo seu primeiro jogo ocorrido no dia 11 de agosto de 1978, no empate em 0x0 com o Fluminense. Raul iniciou sua carreira no Atlético Paranaense. Passou rapidamente por Curitiba, São Paulo e Nacional do Uruguai, mas se firmou mesmo no Cruzeiro. Clube pelo qual foi campeão da Taça Brasil de 1966, da Taça Libertadores da América de 1976 e N é campeão mineiro. É o quarto jogador com mais atuações pelo Clube Celeste, com 549 jogos. Veio para o Flamengo em 1978, clube no qual encerrou sua carreira em 83. Como goleiro, no Flamengo, foi multicampeão carioca, multicampeão brasileiro, campeão da Libertadores e do Mundial. Dentre suas muitas participações importantes nas conquistas rubro-negras, Cabe destacar a histórica partida final contra o Grêmio na final do Campeonato Brasileiro de 1982, onde foi o jogador mais importante com diversas defesas espetaculares. Fez parte da seleção brasileira, onde jogou por 12 oportunidades. Pelo Clube de Regatas do Flamengo, Raul Plasman foi campeão Mundial Interclube de 1981, campeão da Taça Libertadores da América do mesmo ano, 1981, tricampeão brasileiro 1980, 1982 e 1983, e campeão carioca de 1978, 1979 duas vezes, lembrando que em 1979 tivemos dois campeonatos cariocas, e 1981, pela seleção brasileira, foi campeão da Copa Rio Branco de 1967. Gente, como vocês puderam ver, falamos um pouco do nosso ídolo Raul, e agora nós vamos falar da camisa mais incrível, a camisa que tem o maior peso na história dos goleiros dos 121 anos do Clube de Regatas do Flamengo, que é essa camisa amarelinha aqui, que é a camisa que foi utilizada pelo Raul no jogo mais importante da história do clube, no dia 13 do 12 de 1981, naquele Flamengo e Liverpool, a contar pela Copa Intercontinental. O interessante dessa camisa é o seguinte, essa camisa não é uma camisa de jogo, não é uma camisa de futebol, é um muletom normal, que foi comprado em Los Angeles e totalmente montado para o jogo. O que aconteceu foi o seguinte, um pouco antes do Flamengo viajar para Los Angeles, lembrando que o Flamengo foi a Los Angeles primeiro, ficou três dias para quebrar um pouco o fuso, a Adidas, que era fornecedora de material esportivo do Flamengo à época, enviou ao clube as camisas com os respectivos números e nomes dos seus jogadores. Lembrando que, por exigência da FIFA e a Toyota, que também era patrocinadora, por se tratar de um jogo, um torneio intercontinental, os times deveriam utilizar os nomes nas camisas. Para quem não lembra, e para quem também não sabe, o Flamengo, os jogadores de linha, utilizaram a camisa branca, manga longa, com detalhes também em preto e vermelho, mas majoritariamente branca, com o nome acima do número. E assim também deveria ser com os goleiros. Só que as camisas dos goleiros vieram sem os nomes. A numeração veio ok, mas vieram sem os nomes em cima do número. E não daria tempo de uma nova remessa ser enviada à Gávea. Tendo em vista isso, o Flamengo embarcou, foi para Los Angeles, passaram os três dias lá, fizeram alguns treinamentos e tudo mais, alguns membros da comissão técnica saíram pela cidade para procurar uma camisa, tentar encontrar uma camisa que pudesse ser utilizada. E lembrando que o jogo contra o Liverpool iria ocorrer como ocorreu, no Japão, o Japão estava passando pelo inverno, no hemisfério norte, e a temperatura estaria entre 5 e 10 graus Celsius. E lembrando que o goleiro, ele praticamente não anda, ele não corre. O goleiro fica parado boa parte do jogo, mais de 80% do jogo o goleiro fica parado. E ele iria sofrer com o frio. Então, aliado a isso, e aliado também ao amarelo ser a cor preferida e a cor da sorte do Raul, lembrando que quando ele jogou pelo Cruzeiro, ele utilizou uma camisa amarela que também foi meio de relance. Ele chegou, deram a camisa a ele, que não cabia, o goleiro que era dono da camisa era menor do que ele, e ele viu uma pessoa passando com uma camisa amarela comum, colocaram lá um número e botaram ele para jogo e deu sorte. E ali começou a história do Raul com a cor amarela. Eles compraram um moletom, devido ao frio, e um moletom amarelo. Então, tendo o moletom amarelo, que não é da marca Adidas, é de uma outra malharia, em mãos, eles tinham que personalizar a camisa. Hoje em dia é super fácil você personalizar, mas imagina na década de 80. Então eles compraram um material emborrachado que lembra um pouco o linoleo, recortaram as letras do nome do Raul, o número 1 nos moldes padrões da Adidas, e inclusive fizeram o logo da Adidas também. Não deu tempo de fazer o CRF, de clube de regatas do Flamengo. Mas pegaram, vulcanizaram na camisa, e a camisa foi utilizada e preparada apenas para o jogo contra o Liverpool. Então o mais incrível dessa camisa é o seguinte, ela é uma camisa preparada, é uma camisa montada 100%, tirando o fato de ser um moletom, ela foi toda montada artesanalmente para o jogo. Então, indiscutivelmente, é a camisa mais importante da história dos goleiros do Flamengo, é a camisa com o maior peso, foi a primeira camisa em que o nome do goleiro foi implantada, os jogadores de linha também, foi a primeira camisa que o Flamengo teve com o nome dos jogadores. E, aliado à história da camisa, como ela foi confeccionada, tem a história de como o primeiro dono, o senhor Álvaro Paiva, a adquiriu. Mas isso fica para o próximo vídeo, gente. Abração aí e nos vemos no próximo vídeo.